Herodes mandou degolar João Batista, mas foi ele, Herodes, quem perdeu a cabeça. Queridos amigos, salve Maria! O evangelho de hoje é longo e poderíamos tirar dele muitas lições. Por isso que eu quero que vocês leiam com calma, está aqui no próprio vídeo, a indicação do evangelho, porque podem tirar muitas lições dele. Mas eu quero tirar apenas uma. Herodes vai narrar o texto de São Marcos. Ele gostava de ouvir João Batista falar. E diz o texto, ele tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso, o protegia, gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Por que ele ficava embaraçado? Porque João dizia claramente, não te é lícito. Porque ele vivia mal, ele vivia em contradição com a lei de Deus. Mas ele gostava de ouvir. Em determinado momento, ele mandou degolar João Batista. Por quê? Porque o homem não pode viver em contradição. Ele tem que gostar de ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. modificar o seu modo de viver em função da palavra de Deus. E não querer modificar a palavra de Deus em função do seu modo de viver. Porque quando o homem vive essa contradição, dizia um autor francês, Paul Bourget, cumpre-se viver como se pensa. Sobre pena de se pensar como se vive. E uma contradição não se sustenta. Por isso, eu preciso pedir muito à Nossa Senhora, para não viver em contradição. Ai, como é bom ouvir esse Evangelho. Eu ponho as mãos postas, entorto até o pescoço, e depois vim em contradição com o Evangelho. Como eu gostaria que o Evangelho fosse de acordo com a minha vida? Não! Como eu gostaria de que a minha vida fosse de acordo com o Evangelho. Por isso é que Herodes mandou degolar João. Mas foi ele, Herodes, quem perdeu a cabeça. Porque ele vivia em contradição. Gostava de ouvir, mas não praticava aquilo que de João escutava. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. e não se esqueça de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí